Bem-vindos à Corrente do Bem G Healthcare. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no atendimento aos pacientes acometidos pelo COVID-19. Pensando nisso, estamos criando diversos vídeos para ajudá-los no manuseio dos equipamentos médicos. Neste vídeo, falaremos sobre o manuseio básico do equipamento de anestesia 900-Senext. Este equipamento possui uma autonomia para ventilar pacientes neonatos a partir de 250 gramas até pacientes obeso-mórbidos com extrema segurança e acurácia. Este vídeo será um guia rápido para ajudá-los no manuseio da 900-Senext, onde será mostrado ligar o equipamento, realizar a verificação do sistema, configurações, iniciar e finalizar um caso. Para qualquer dúvida, consulte sempre o manual de usuário ou contate-nos que podemos ajudá-los para qualquer dúvida. Quem apresentará este vídeo é Lisa Nolan, nossa líder global de educação. Antes de ligar a 900-Senext. Antes de ligar o equipamento, devemos sempre nos atentar se está ligado a uma rede de gases segura do local a ser instalada e se está conectado na rede elétrica também segura. Chave geral deve estar sempre ligada. Se estiverem conectados corretamente, uma luz verde aparecerá na tela mostrando que está em rede elétrica. Ligando o equipamento 900-Senext. Para ligar, gire a chave, conforme mostrado no vídeo. Irá demorar aproximadamente 15 segundos para a realização do autoteste interno e o equipamento estará pronto para os primeiros procedimentos. Orientamos a realização da verificação completa do sistema a cada 24 horas, preferencialmente no início do dia cirúrgico. Devemos nos atentar à montagem do circuito correto e todos os acessórios a serem utilizados no paciente para realizar a verificação do sistema e termos uma maior acurácia. Clique em teste completo e confirme no cursor. As orientações vão ser dadas na tela e o usuário deve seguir essas orientações. Diversos testes são realizados, conforme mostrado, para garantir a segurança e acurácia da ventilação. Ao final confirmar. Para maiores detalhes consulte o manual de usuário. A temperatura, alterações de temperatura da sala podem afetar o sensor de fluxo, as mensurações do sensor de fluxo. Sempre importante recalibrar o sensor de fluxo sempre que houver alteração de temperatura. Iniciando um caso. Para iniciar um caso, devemos ligar os fluxos de gases, pois as máquinas não são configuradas para ligá-los automaticamente. Existe uma chave que divide o sistema em parte manual, conforme mostrado, e ventilação. Se o usuário estiver usando a ventilação manual, deve sempre se lembrar que não é dado nenhum suporte ao paciente e a válvula PL deve ser configurada com a pressão máxima a ser utilizada durante a ventilação manual. Para iniciar uma ventilação mecânica, o usuário deve passar a chave de modo balão para modo ventilação mecânica e a ventilação iniciará de acordo com os parâmetros configurados ou configuração de fábrica apresentada na máquina. Configuração dos gases. O usuário deve configurar os gases para garantir a oxigenação e o fluxo desejado para o paciente. A porcentagem de O2, de acordo com a mistura, será mostrada na tela. Para a utilização do óxido nitroso, a mistura é aberta junto com o oxigênio para garantir segurança. Configurações do ventilador. Para ajustar, clique em menu, aparecerão todas as configurações. Clique em modo ventilatório, escolha o modo ventilatório a ser utilizado e confirme no cursor. O modo ventilatório a ser utilizado sempre será iluminado numa cor diferente. Novamente mostrando, clique em menu, menu, escolha o modo ventilatório, confirme com o cursor e o parâmetro principal do modo irá piscar, ajuste no cursor e confirme. A partir desse momento, esse modo já está em curso. Configuração de alarme. Clique em alarmes, conforme mostrado na tela, e o usuário pode ajustar um a um. Deve confirmar no cursor, ajustar e confirmar novamente. Para finalizar um caso, passe a chave para manual, clique em finalizar caso e confirme no cursor. Não esqueça de fechar os fluxos de gases do equipamento após o uso. Muito obrigada e estamos à disposição para quaisquer dúvidas.